Música Oi pra você! A semana vai chegando ao fim, com clima nublado e temperatura chegando a quase 40 graus em todas as regiões aqui do Rio Grande do Sul. Aqui em Novo Hamburgo e outras cidades do Vale dos Sinos, o sol aparece entre nuvens o dia todo. A temperatura mínima vai ser de 18 e a máxima de 35 graus. No Vale do Paranhana, o dia vai ser parcialmente nublado, com mínimo em 20 e máximo em 34 graus. O Vale do Caí vai ter temperaturas menos escaldantes num dia nublado também. Lá a máxima não passa dos 34 graus. Nesta sexta, a região das Hortências também vai ter sol entre nuvens. Lá o dia deve ficar com temperatura entre 14 e 29 graus. No litoral norte, a chuva pode aparecer a partir da tarde, com temperatura entre 20 e 29 graus. Calorão também no Vale do Gravataí, onde a temperatura varia entre 22 e 37 graus. Uma boa sexta-feira pra você! Tchau, tchau!